Porque a bola vai pingar na decisão da classe 10 e é o TMB Platinum Ciclo 2. Saca a Carbinati. Um belo smash, 1 a 0. Tentou salvar o Carbinati, mas Massad empata 1 a 1. A gente vai ter que estar atento aí para poder ficar mais confortável no jogo. 2 a 1 Massad. Uh! Redinha do Massad, mas no placar, foi para 3 a 1. Saca a Carbinati. Tentou a devolução boa do Massad, mas a bola vai para fora. 3 a 2. 4 a 2 Massad. 3 a 2 Massad. Paradinha, a bola sendo higienizada. Você está acompanhando a grande final da classe 10. Carlos Carbinati e Cláudio Massad. Bola fora do Carbinati 5 a 2. Saca a Massad. Tentou o overdrive. O Carbinati não consegue balar fora. 6 a 2 Massad. O Carbinati no saque. Rede do Massad, 6 a 3. Tenta uma reação, Cláudio Carbinati. Carlos Carbinati, perdão. Recepção errada do Massad, 6 a 4. Erro do Carbinati, 6 a 5. Rédio do Carbinati, 7 a 5 Massad. É o primeiro set da decisão da classe 10. Masculina, 7 a 5. Carlos Carbinati vai para o saque. Carbinati que representa a cidade de Piracicaba. Bola muito forte para fora. Massad faz 8 a 5. Saque e Carbinati. Bola fora do Massad, 8 a 6. Nada decidido nesse primeiro set ainda. Não é decidido. E a bola na rede do Carbinati, 9 a 6 para Cláudio Massad. Tentou, esmeche o Carbinati, mas a bola fica na rede, 10 a 6 para o Massad. Pelo material que o Massad usa, com o pino, então a bola, muitas vezes, ela vai para baixo. Então, isso é dificuldade aí do Carbinati de finalizar o ponto. Tem 4 set points. O Cláudio Massad, da Associação Nova Era de Tênis de Mesa de São Paulo. Consegue um belo ponto agora. O Carbinati respira no set, 10 a 7. E é ele quem saca. Consegue o ponto Carbinati, 10 a 8. Ainda tem dois set points, Cláudio Massad. É um jogo muito duro entre os dois. Uma rivalidade tremenda. O Cláudio Massad vai tentar fechar o set para sair na vantagem aí nesse jogo. Tem um set point ainda. Fez o top spin ali, tentou a devolução ao Carbinati. A bola vai para fora, fecha o set. Cláudio Massad, 11 a 8. Lidera esta primeira parte de final da classe 10 do TMB Platinum Ciclo 2. Sandro Abrão. O Carbinati agora deve estar na cabeça pensando como reverter essa situação. Como ele vai poder aí dificultar o jogo para o Cláudio, para ele tentar igualar o set no jogo. E uma possível vitória. Mais nada decidido ainda. O Carbinati tem a possibilidade de virar, empatar e virar o jogo. Com certeza aí que o Cláudio pode garantir que nós teremos uma excelente exibição. Os dois principais atletas aí da classe 10 do Brasil. Tempo de respirar, tempo de conversar com os técnicos. O Carbinati já vai voltando, coloca a toalha no totem. E o Massad já foi chamado, vai se posicionar. Vamos abrir o segundo set dessa decisão. Cláudio Massad venceu o primeiro set por 11 a 8. Massad no saque, abrindo o segundo set. O grande troca de golpes, mas a bola do Massad vai na rede. Bola fora. Carbinati abre 1 a 0. O RJ Show, boa tarde, duelo de gigantes. Valeu, um abraço. O Manutenção mandou aqui torcendo para o Claudião. Está valendo. E o Cláudio dando uma limpadinha na mesa. Com certeza caiu algumas gotículas de suor. Para evitar qualquer efeito adverso na bola. Tudo limpo por ali, saca o Massad. Que bola venenosa do Massad. Empata 1 a 1. O Cláudio sabe que ele precisa tomar um pouco de iniciativa do jogo. Ele precisa deixar o Carbinati fazer isso. Ele vai ter um pouco de dificuldade. E tentou a iniciativa agora o Massad. Bola muito forte para fora. Carbinati faz 2 a 1. Bola na rede do Massad. 3 a 1, Carbinati. Começa bem o segundo set. O atleta de Piracicaba. É o Jesse James de Manaus. Assistindo o jogão pelo YouTube. Valeu, abraço. Obrigado. Aproveita, dá o curte. E vai no botão inscrever-se aqui no nosso canal. Quando o Massad faz o segundo ponto. Bola teve uma redinha por ali. Ele pede desculpa e de novo vai limpar a mesa. O Cláudio Massad. Líder do ranking nacional na classe 10. E é ele quem saca. Bola fora do Carbinati. Empata. Cláudio Massad 3 a 3. Jogo aperreado nesse segundo set também. Exatamente. O jogo muito disputado. O Massad tem a característica de sacar por cima para abrir o jogo. Para ele poder entrar com o pino. Então aí o Carbinati tem que pensar muito bem nisso para poder ter uma vantagem em cima do jogo do Cláudio. O Thiago Travitsky. Para cima, Carbinati. O Murilo Estrano. O Claudião é massa demais. E o Carbinati abre mais dois pontos. 5 a 3 no segundo set. Saca Massad. Na recepção do Carbinati. Bola muito forte no forehand. Bola fora. 5 a 4. Forehand fica na rede. 6 a 4, Carbinati. 5 a 4. Bola bateu na rede. Saque vai ser repetido. Backhand para fora do Massad. 7 a 4. Amplia a vantagem no segundo set. O Carbinati. O Carbinati está em ponto do seu jogo. No bote de efeito. Variando bem a colocação dela. Dificultando aí a devolução do Cláudio. Aí, tentou a devolução. A bola ficou na rede. 7 a 5, Carbinati. Chegamos aos 12 pontos. Paradinha. Bola higienizada. Os atletas secam a cabeleira. E o jogo será retomado. Massad no saque. Ele que busca se reabilitar nesse segundo set. Vai perdendo por 7 a 5. Tentou a pancada mais forte ali o Carbinati. Mais uma vez, o Cláudio usou o artifício do pino, né? Dando um bloqueio para baixo. O Carbinati tentou a trilhar a bola. A bola foi para a rede. O ponto foi derrido. E o quanto é interessante a gente observar, Sandro, que eles beiram a casquinha todo o tempo. A bola vai sempre ali no fundinho da mesa. Eles usando todo o extremo limite buscando o melhor golpe, né? 8 a 6, Carbinati. O Carenato mandou aqui. Bora, Claudião. Um abraço do Carenato da TM Minas. O Rafael Marinho, demolidor do Amazonas, o melhor bloqueador. E o Tiago Travitsky. Parabéns pela transmissão. Mandou um abraço para o pessoal do Clube Filarmônica de Rio Claro, São Paulo. Um abraço, Tiago. Um abraço para toda a galera do Clube Filarmônica de Rio Claro. E obrigado. Estamos aqui por vocês acompanhando tudo do tênis de mesa. 8 a 7, Carbinati. Grande backhand do Clube Filarmônica. Fazendo um contra-ataque em cima do topo do Cláudio aí. Muito perto aí de fechar o 7, Carbinati. Só dois pontos. Mas o Massadi está vivo. Ele saca. Rede do Carbinati, o 9 a 8. Não pode falar, Sandro. Se falar que está pertinho de fechar, o outro chega perto, encosta mesmo, não está nem aí. E quando se fala de Cláudio Massadi, aí é que não dá para brincar mesmo. Não mesmo. O homem é fera. E ele saca de novo. Bola difícil de pegar ali. Tem dois set points. Carlos Carbinati. É grande devolução do Carbinati. Ele abriu de raral com o forjando. Jogando a bola em cima do Cláudio. Distribuindo o bloqueio dele. Por isso que a bola foi para fora. Ele perdeu o timing da bola. Consequentemente, o Carbinati fez um gol. Sete points para ele. Bola fora do Massadi. Fecha o segundo set. Carlos Carbinati. 11 a 8. Tudo igual, por enquanto, na final da classe 10. Masculina do TMB Platinum. O ciclo 2 que acontece aqui na cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Como eu estava comentando agora há pouco, alguns paralímpicos jogam na categoria olímpica. Nós estamos vendo isso aqui ao fundo da bíblia principal. O atleta Sildo, ele é paralímpico. Ele está jogando, cadeirante, está jogando na categoria olímpica. E um fato interessante é que o olímpico tem que se adaptar às regras do paralímpico. Então, nós temos a questão do saque, do serviço. O que não pode ser pelas laterais. No olímpico isso é permitido. Mas quando um paralímpico, ele joga na categoria olímpica, o olímpico vai ter que se adaptar às regras da classe do paralímpico. Mais do que justo. Claro, para que o esporte proporcione uma experiência mais inclusiva para todos, vale muito essa experiência. Muito legal a observação do Sandro. Enquanto isso, na mesa principal, Cláudio Massadi vai se preparando para voltar para o terceiro set. Diga, Sandro. O Adilson e o técnico do Cláudio Massadi. Com certeza, deu as orientações necessárias para o Cláudio Cláudio vencer esse set. E ir para o terceiro set aí, o quarto set mais tranquilo para tentar fechar o jogo aí. Mesmo numa situação do Cláudio, por exemplo, que é um cara experiente e também atua como técnico, além de ser atleta, claro. Um técnico ali à beira da mesa faz diferença? Ou para um cara tão experiente assim, é mais uma questão figurativa ali atrás. Faz diferença também para um atleta da estirpe, do Cláudio Massadi? Com certeza, o treinador faz grande diferença no momento do jogo, né? Porque muitas vezes o atleta não consegue ter a visão completa do jogo e o técnico pode auxiliar nesse processo. Mas é importante utilizar que quem resolve o problema é o atleta que está lá na mesa. Sempre, né? O técnico não vai fazer, o treinador não vai fazer milagre. Ele vai orientar, ele vai intervir em alguns momentos, mas quem resolve o problema é quem está na mesa. Bola já pingando neste terceiro sete, a bola do Massadi fica na rede, a Carbinati faz dois a um. Mandar um abraço aí para o Felipe Lara, foi campeão da categoria Mirim e vice-campeão da categoria infantil aqui em Uberlândia. É um grande jogador aí, um grande comércio aí do tênis de mesa brasileiro. André Rocha, obrigado, valeu. Mandou aqui transmissão top, obrigado, valeu. E ali embaixo, dois a dois. No terceiro sete, saca Carlos Carbinati. A bolinha da mesa ao lado acabou entrando no espaço da mesa principal. Tudo tranquilo, o jogo será retomado. Tentou, esmeche a bola muito forte para fora do Carbinati, Massadi faz três a dois. Luiz mandou aqui ainda o Clube Nikkei de Curitiba com vários mesatenistas no masculino e feminino participando na TMV Platinum de Uberlândia. Claro, o Clube Nikkei muito presente aqui mesmo. Inclusive, ontem tivemos muitas presenças do Clube Nikkei de Curitiba nos pódios das categorias de base dos jovens. Pré-Mirim, Mirim, Juvenil. Tivemos na quarta também o Super Pré-Mirim, o Infantil e o Juventude. Exatamente, o Clube Nikkei fazendo um excelente trabalho, rebelando os novos talentos aí para o Tênis de Mesa Nacional. E um jogo muito acerrado ali aqui o Cláudio e o Carbinati. O Cláudio com dois pontos na frente aí, mas com certeza aí não vai ser bom desempenho, não. É, abriu por enquanto a maior vantagem até agora do sete, 5x3. Bola fora do Massage, 5x4. O André Rocha aí está pedindo também um abraço aí para o Dojo. Clube Dojo Neto. Dojo Nikkei Neto. Dojo Nikkei Neto. Lá em Manaus, audiência no norte do país também sensacional. 6x4 o Massage lá embaixo. Decisão da classe 10. O TMB Platinum, que ao todo contou com 1.062 inscrições. Cerca de 580 atletas. Porque boa parte dos atletas também se inscreveu em outra categoria, além daquela sua principal. 7x4 o Massage ele saca. Rede do Massage Carbinati faz o quinto ponto. Agora tem que tentar impor o jogo dele aí para poder chegar no placar e vencer esse sete para poder ficar mais tranquilo aí no próximo sete. Porque se o Claudião ganhar isso vai fazer um pouco de dificuldade para ele. Bola fora do Claudio Massage mais um ponto para o Carbinati. Representando a cidade de Piracicaba. E o Claudio Massage da Associação Nova Era de Tênis de Mesa de São Paulo. Bola fora do Carbinati. 8x6 o Massage. E é ele quem saca. Bola muito forte do Massage para fora. 8x7. O Carbinati botou um monte de espinho com o backhand. O Massage teve que ficar mais na devolução. Consequentemente o ponto do Carbinati. E agora pediu um tempo aí o técnico do Massage para quebrar um pouquinho o ritmo do Carbinati aí. Para que o Claudio consiga fechar o sete e ir mais tranquilo para o sete seguinte. Se você fosse o treinador do Massage passaria o que nesse minutinho aí, Sandro? Bom, no momento desse é importante você encorajar o atleta a fazer o que ele treina. Que ele está acostumado. Que ninguém mais... Que ninguém está preparado para aquele momento. E passar algumas estratégias aí no momento em que ele volte à mesa para ele consiga finalizar esse sete. Mas muito mais de uma maneira de incentivar e fazer com que o atleta perceba o que ele precisa fazer para conseguir ganhar o sete. Tempo encerrado. Massage vai ter que retornar ao seu posto. Ele que vai vencendo por 8x7. Mas abriu um pouco a guarda para o Carlos Carbinati. Final da classe 10 do TMB Platinum Ciclo 2 em Uberlândia. Você acompanhando tudo no canal da CBTM pelo YouTube. Curte a live. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo o que rola no tênis de mesa. Ative o sininho também para não perder nada. Massage no saque. Grande bola cruzada do Carbinati. Empata o jogo 8x8. Tudo igual no terceiro sete. É, o momento desse também é importante. É você encorajar o atleta a fazer aqueles saques que o adversário tem dificuldade. E forçar aquela bola que vai favorecer o seu ponto. Mandar um abraço especial para o meu amigo Gil Siqueira, pastor. Um grande amigo na cidade de São José do Rio Claro, lá no Mato Grosso. Fazendo um excelente trabalho lá com as crianças. Além de levar a palavra de Deus, é mostrando que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Então um abraço especial aí ao meu amigo Gilson. Um abraço Gilson. Aqui embaixo o jogo será retomado 9x9. Tudo igual, nada definido ainda no terceiro sete. Tentou o backhand ali o Claudio Massage. Bola vai para fora, tem o set point. Carlos Carbinati. Perdeu um pouquinho do time da bola o Claudio. Deixou a bola vir muito na mão. Isso para os jogadores de caneta é muito ruim. Por causa você não consegue cobrir a bola quando está muito efeito. E agora vai ter que tentar arriscar para fazer esse ponto. Para levar aí para o 10x10. E ele saca. Saque para fora do Massage. Carbinati fecha. Vira o jogo no terceiro set. 2x7x1. E agora o Massage vai ter que correr atrás do prejuízo. E o Carbinati também não vai ter sossego. Porque precisa fechar o jogo agora. Para não sofrer o risco do tiebreak. Intervalo. O Massage vai tomando as orientações necessárias. É sempre interessante a gente reforçar isso, né, o Sandro? Eu reforcei agora há pouco. Sobre qual a necessidade de um cara da experiência do Massage ter ali à beira de quadra, à beira da mesa, um técnico. Mas o tênis de mesa é aprendizado a todo momento, né? Não, é perfeito. Mas é super importante você ter um técnico para poder conversar com você. Você poder ter a visão de alguém que está ali fora. O técnico, ele pode sim mudar o resultado de um jogo. Ele pode fazer com que perceber algo que você não percebeu dentro da mesa. Então, é super importante que você tenha um técnico. Mesmo os atletas mais experientes, é sempre ter um técnico presente. Porque ninguém sabe tudo em toda situação, né? É, exatamente. Mas é muito mais no momento do jogo, né? Você não consegue ter a visão sistêmica, né, da mesa. E o tênis de mesa, ele é muito imprevisível. Então, você tem que ter essa percepção, né? Quando você tem um técnico do lado de fora que pode te orientar, auxilia e muito. Bora para o quarto set. Você acompanhando a final da classe 10 masculina. Claudio Massad e Carlos Carbinati. Por enquanto, o atleta de Piracicaba vai fazendo 2x7x1 de virada. Massad saca. Tentou a devolução, o Carbinati muito forte. Para fora, Massad abre 1x0. Massad saca de novo. Lembrando que no tênis de mesa, são 2 saques alternados. E se por um acaso, o jogo tem que se estender além dos 11 pontos, no set, aí é apenas 1 saque alternado. No caso, um 10x10, né? A partir do 10x10, né? Carbinati no saque. Uh, que bola venenosa do Massad. Joga muito! 2x1. Eu acredito que o Adilson tenha falado para o Passad, para ele poder tentar encurtar mais o jogo, dificultando a saída do Carbinati, para ele tomar iniciativa nessas bolas, para poder fazer o ponto de primeira. Grande ponto aí do Claudio. Forçou de novo, hein? No ponto-ataque aí, perfeito. 3x1, Claudio Massad. E o Carbinati joga demais também. Não é um jogo fácil, definitivamente. Bola para fora do Massad, bateu ali na rede, foi direto para fora. 3x2, ele saca de novo. Tentou forçar a bola bem na lateral. Forçou muito. 3x3. Tentou forçar o Carbinati. Massad, deu a vantagem para o Massad de novo. 4x3. Bola na rede do Massad, por um tiquim. Não vai na mesa. Bola fora, 4x4. Massad, saca. Essa ficou difícil para o Massad. Vira a Carbinati, 5x4. E forçou bem, na medida certa, para o Massad não conseguir recuperar. Não é, mano. Não é, mano. Dou uma bola com muito efeito aí, dificultando. Na decoleção, é muito claro. A Carbinati ainda está atenta para poder equilibrar o set. E sair campeão dessa etapa. O Luiz Lara mandou aqui no YouTube. Nessa final, quem vai vencer, hein? Estilo clássico ou caneta? É muito difícil a gente prever. São dois jogadores muito técnicos. Uma grande rivalidade entre os dois. Mas eu acredito que... Olha esse ponto. Grande ponto. Grande ponto do Carbinati. Grande finalização. E como eu estava falando, eu acredito que... Com certeza que eu tenho, que quem vencer, vai levar a medalha para o primeiro lugar. Grande observação do Sandro Abrão. Muito bom. Não dá para ter opinião, Luiz. Não dá para ter opinião. Muito difícil. Jogo muito bem disputado. É difícil aí. Até porque são dois grandes amigos também. Depois aí vão ficar chateados comigo. Falar que está torcendo para um para o outro. Mas independente... Para quem for esse título, estará em ótimas mãos, hein? Com certeza. Muito bem representado aí. Independente de qual que seja a gente leve a vitória. Estão reclamando do seu microfone aqui para falar bonitinho assim de frente. Perfeito. Aqui. Assim. Aí. Muito bem. Grande Sandro Abrão. Perfeito. Perfeito. Vê se resolve aí, Lucas. Um abraço para você. Mandou aqui. Vai, Claudião. A Gabriela. A DFP. Com três jogadores, dois bronzes e um ouro. E o Carbinati faz sete a seis. Massade no saque. Rola fora do Carbinati. É ponto lá. É ponto K. E aqui na CBTM você não perde um detalhe sequer. Carbinati saca. Bola na rede do Carbinati. Assume a ponta nesse sete o Claudio Massade. Oito a sete. Um bola rasteira do Massade. É uma boa devolução do Claudio Massade. Jogando na diagonal do Carbinati. Levando ele ao ponto aí. E agora com o serviço eu ver se ele consegue fechar o sete. Nove a sete. Uh, bola cruzada. Diagonal. Boa do Carbinati. Nove a oito. Melhorou, Lucas, o microfone aí? Dá um recado aí pra nós aí. Melhorou. Todo mundo mandou aqui que tá top agora, Sano. Mas com esse vozeirão também a voz tem que sair caprichada. Não é qualquer voz. Nove a oito. Que grande troca de golpes. E fica na rede a bola do Massade. Nove a nove. É, agora o Massade se quiser se manter vivo aí no jogo. Vai ter que pensar bem aí. Vai ter que pensar bem aí. Usar a tática certa pra poder ir pro sete do tiebreak. Carbinati vai pro saque. Ele que vai vencendo por dois a um. Tem a vantagem. Se fechar esse sete é campeão. Ele saca. Ai, bola na rede. Carlos Carbinati tem o ponto do campeonato. Dez a nove. Ele saca. Carlos Carbinati. Vence a classe dez. Com casquinha e tudo. Pediu desculpas àquela comemoração mais tímida. Mas num grande jogo. Vence a classe dez do TMB Platinum Ciclo 2 2021 em Uberlândia. Um jogo disputadíssimo. Mas o título da classe dez vai pra Piracicaba, Sandro. É, exatamente. Muito disputado. Uma excelente exibição. E eu quero apresar aí a honestidade do Cláudio, né? Imediatamente já indicou que a bola pegou na quina. E isso é comum entre os jogadores de tênis de mesa. Essa honestidade. Esse flyer play aí. É. É.